. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Na ahabaibi tumisar multiple of. Oh, yes. Specifically. Ahabaibi tumisar bibri. Ewa ahabaibi e freno. Abrawa kata otu. Wodonsaka. Wodonsaka pe. Thank you. Ya naeta afu waka kwa yon. Medase. Medase. Ewa multiples. Eee. Multiples. Oumu omudua kwa kwa niye omuchegusa. Eee. Oumu spray nidia ye. Eee. 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 Enu suwidi jumabinyo. Abrawa kata otu. Aha. Wujem. Enu niki heba yebet umidi ansovi. That spiritual marriage e one. Thank you. Abrawa kata otu. Medase. Eee. Oumuwa spiritual marriage. and found how many years e não na obede um dia oh anode ubefia e bebe disse hanko mono ahabankake akoko ntubejwe muntina e bbiana metumi e bbiatu abuantensa wow e na wei ninawohone ee musedi e isi yusuna na ee lack of knowledge e ea krasa obede ee musedi e isi yusuna na ee musedi e isi ee musedi e isi krasa on ee musedi e ndia ele vostro style bebi abao debi debi no ingredienti btc brown sugar marjorie belif sanyo manna flower bianya frano menina menina mug bush na flower no no crime sasa krabi ni mu eba aya ni tia niya madasi as a krania disoska thank you yes 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 so yellow bisa flowers no thank you looking at sanyo manna pet when your bible quotation out of the backhand okay i cha for this so requested two thousand will be basha damas watch out sanity sanyo yedu nyeska but one yes koko powering omu eseswa mu peska nomu nyeska omu nyewe despaite mo omapenya into one at a say one mayimbi into koko powering in febio na okopiska namu me kome ma mwadi sisi ho e e e titi sa wunin imi hunin imi abishwa nye ubezubo kassa heba faa ase musu mo gana ase Até aqui nós estamos muito bem Eu estou me misturando Não vou子ar para falar Eu estou com uma coisa de pesca Quando eu me pare, eu pôo Eu pôo 2 peps Euprouco Você tem que sorrisos Quando eu pedi pesca Você não vai em regular Você tem uma boa É uma boa coisa, uma boa Uma boa coisa com uma boa O Qomarketa, o Qomarketa, o Qomarketa. Qompebi, nape, Permanent Maca, Blue. Mosle, o Nyo Mebi, se eno, Ida, se o Beno, O Qrada. Ok. Thursdays, ou Saturdays. O Qrada. Thursdays Ou Saturdays Obequem Thursdays Ou Saturdays Pebelief Nape marker blue Permanent one Ghana hagane sidi Ode churrasimbo nigu so Ghana sidi Na shano Ushi nini na nauka ngu intencion Yetu asu 21 days Ui afreme nama ui testimony Ei Sa Si nubekasa wotu yoni problem Mpanyfokasa safon sa Sa adne yejuma Sa adne yejuma Sa adne yejuma E yejuma E dubebi yejuma E dubebi yejuma Bekos me ti hei E bedin se me yare Ok A es kasi mwen O si kasi mwen Sometimes Ou ti me chre E mwubi nyeska E mwubi nyeska So ade nye Semi so mi pe skenibi Ok Na shisi amiti hei E mwubi yama kwa nante kura ma bedu hano Nyanko pon penenim Mwubi nye chinkrofu bebi reyeso Mwubi fiye mabre Nyomye nububi okura mi ntou menye Soti ase Ok Nti no E da Nti no Jo Bebe a me shenwa isi ligon. Osu mame. Se minkwe depositibi o banque o mano. Anu akekeu. Me bai anu mame 5,000. Sa- caregivers, oan wa akekeu. Sa-ensing to Пр сопу wei neani? Ii co метu. I даani ya furniture, o kwa juu Adacesan. Ouburi Mountains e vwana odini juma e oder e-hayama, ane Didi juu ma. Ma wo shwa ni yama awabo boso jasa haba maanho treatsomEhu nie kwa mwansa isi si ingia i sisi working your story. na sua vida! Você foi falando que o quê ta ativa se me torna. Você ainda 8 vezes 8 vezes 8 vezes 9 Då idea. Você ainda tem problemas, desde que te há, vai te lavar! Não é possível? Porque estava tensso. Principalmente não era para falar. E não estava falando muito assim. Gordu uma conversa para você para terem algumдаr que você tiver uma mensagem documentada e deaf. Enquanto você pode comentar o dizendo pra quando todos os vídeos tiver um problema Aí eu falei para mim, a na cherinha e fazer a questão-se no す Orlando. Depois,� pra você fazer suas roupas. Eu digo que ela é uma duas Bryanes de algo. É uma Brian que me desenvolve, é uma singa muito senhora. É uma planta uma Gesellschaft. É uma testa muito. Eu vou fazer uma WhatsApp Vamos. Vamos lá publicly. É 0244-795267. 0244 795267 O que você quer dizer? E eu vou falar Andi a sua frente O que você quer dizer? O que você quer dizer? E você quer dizer? O dia Nesta Tese Eswa From na flower To the root Ninho na e-dru From Flower To the root Ninho na e-dru Ninho na Ninho na e-dru Ninho na e-dru Ninho na e-dru Ninho na e-dru Vamos ver Ninho na e-dru Inéril short Ninho na e-dru Ninho na e-dru Ninho na e-dru Fiquei e meu nome... Eu apenas usei comprarkes para encontraratas como... O viewable no bekommen... Internet... machines de roupa... Pode não ter dificil no belonged, porque ainda temecido o trabalho... Aqui está meu trabalho no trabalho no trabalho no trabalho. Você não tem uma ideia de uma별ha. Você tem uma ideia de uma ideia de que eu 220 de uma berte só... Você tem uma ideia de que não vai ficar mais cuidando. Por favor, professor, esse veto� o trabalho... Acho que está tudo bem 없어.... Você sabe que você tem um clé porto? Ok, você tem um clé porto que você tem que fazer isso? É, ele é 100% active. Você tem um clé porto? Obrigado. Eu tenho um clé porto, porque você tem um clé porto. Eu primeiro vou ser com essa a maidade, mas você tem que usar? Sim, eu tenho que usar, mas você tem que usar a sua colé. Sim, sim. E você tem que usar um clé porto? Fast. Você tem que usar o clé porto? A short way. Você tem que usar as minhas? Péjinha, péjinha Conceque Conceque, é bruninho Ok Não vai pake que dro Não vai péjinha Péjinha Fafra A coca dro não vai fazer o seu sangue? É o seu sangue do seu sangue? Você sabe que a criança ou não vai fazer o seu sangue? É depende do seu sangue O seu sangue do seu sangue Tu vai ser nao de ato Ok Você vai fazer o seu sangue? 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 É bem É bem É bem Eu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ANDA cad я cocktailuei eu mandehi وجe eu digo que eu falo eu falo mas não zij talvez eu falo aqui eu falo e eu falo e eu falo e eu falo e eu falo não vou lidar como eu falo eu falo porque eu falo é quando eu falo eu falo Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não.